O encerramento dos festejos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro movimentou a paróquia no bairro Mafrense, zona norte da capital. Esse é um momento marcante, é quando os coroinhas, os ministros e o padre deixam aqui a igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e seguem rumo às ruas do bairro, sempre acompanhados pelos fiéis. A festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na nossa paróquia é um momento muito especial da vida da comunidade porque todos os fiéis vêm aqui a essa igreja e aqui é considerado um corpo onde do altar é o coração onde bombeia essa vida de Deus que Ele quer nos doar e junto da Mãe do Perpétuo Socorro nós recebemos essa vida divina para nas nossas famílias, nas nossas comunidades estarmos a serviço do Evangelho, a serviço do Reino de Deus. O quadro com o retrato da padroeira saiu da igreja no Andor A procissão arrastou pelas ruas do Mafrense e do Potivelho religiosos e fiéis ao catolicismo 40 minutos depois, o cortejo retornou à igreja onde foi celebrada uma missa pelo arcebispo metropolitano de Teresina Dom Jacinto Brito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Dom Jacinto destacou o verdadeiro espírito da celebração Uma festa é sempre um momento de congraçamento da comunidade e a festa da padroeira é como a festa da mãe da família que reúne os filhos, que todo mundo se sente feliz em estar junto, em participar E eu venho me unir à comunidade nesse momento no instante mais importante do dia, que é a celebração da missa ainda mais que hoje é domingo e então podermos louvar a Deus que nos deu a mãe do perpétuo socorro como modelo, como intercessora, como mãe amorosa que intercede por nós e rever essa comunidade que no ano passado fiquei aqui cinco dias e foram dias maravilhosos de encontro, de constatação de uma igreja viva de uma paróquia dinâmica e que realmente ficaram saudades e é a ocasião de renovar esses contatos